Neste sábado, a previsão é de maior nebulosidade no litoral e Vale do Itajaí, por conta da circulação marítima. No período da tarde, a combinação de calor e umidade favorecem temporais isolados, no oeste, meio-oeste, planaltos e litoral sul. O amanhecer continua sendo de temperaturas amenas no estado, com mínimas de 10 graus no planalto sul e de 12 a 17 graus nas demais áreas. Durante a tarde, as temperaturas sobem, principalmente no oeste e meio-oeste, com máximas de 34 a 37 graus. Nas demais áreas, variam de 26 a 33 graus. No litoral norte, o sábado começa com a maior presença de nuvens e chuvisco por conta da umidade vindo ao oceano. Mas as condições devem melhorar ao longo do dia. Em Jerogoá do Sul, mínima de 16 e máxima de 28 graus. O domingo será mais um dia com a influência da circulação marítima, que deixa o dia com variação de nuvens e chuva bem isolada no litoral e Vale. Nas demais áreas do estado, dia com sol e poucas nuvens. Apenas a partir do final da noite, com a aproximação de uma frente fria, há risco de temporais no oeste do estado. Na segunda-feira, a chuva se espalha para as demais regiões, por conta do avanço desse sistema frontal, com risco ainda de temporais. As temperaturas devem variar muito por conta desse tempo mais encoberto. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os possíveis avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Da equipe de meteorologistas da Defesa Civil de Santa Catarina, Carolina Canenberg. Defesa Civil, somos todos nós! Ação Polícia de Santa Catarina